O oficial de justiça surta no setor Mangueiral e acaba preso no Lago Sul. Quem vai contar tudo pra gente é Ariane Bittencourt. Ari, boa noite a você, bem-vinda. Obrigada, Henrique. Boa noite também a você e a todo mundo que está nos acompanhando nesta sexta-feira. Tudo isso aconteceu hoje pela manhã, ali por volta das oito e meia, como você disse, na quadra 3 dos Jardins Mangueiral. Esse homem, um oficial de justiça de 46 anos de idade, foi até esse condomínio e na portaria diz que queria visitar a ex-companheira. Ele foi barrado pelos vigilantes e trabalhadores do local, mas continuou insistindo. Henrique, ele estava de carro e não satisfeito e, enfim, não contente com as negativas que recebeu. Ele resolveu entrar no carro e atravessar a cancela fechada mesmo, então aí quebrando as barreiras de segurança do condomínio e acessando o local. Um vigilante que estava trabalhando resolveu pegar a moto ali que ele usa para fazer ronda e foi atrás desse oficial de justiça. Esse oficial de justiça atropelou o vigilante que ficou caído ali da sua moto, pegou a arma, viu Henrique, de fogo que esse vigilante estava portando, chegou inclusive a apontar essa arma para a cabeça dele, a ameaçar todo mundo. E aí os moradores da região lembraram que ali, em uma das casas ali da região, mora um policial militar de 41 anos que estava de folga. Esse policial militar foi chamado, saiu de casa, tentou também ali parar esse oficial de justiça, acabou sendo baleado, Henrique, no braço, mas esse homem acabou fugindo e, como você bem disse, só foi preso quilômetros depois, já no Lago Sul. Vamos vendo e revendo as imagens aqui, o Clóvis está colocando na tela, as várias situações criadas por esse oficial de justiça. Que coisa louca, que surto. E como é que está o estado de saúde do vigia e também do policial militar, Ari? Então, Henrique, o vigia teve só escoriações leves. Eu estive mais cedo lá no condomínio, ele não estava lá, mas outros vigilantes que estavam no momento em que tudo isso aconteceu, estavam e disseram que está todo mundo muito assustado. Então, tem uma questão do trauma também diante do que aconteceu. Já o policial militar, baleado no braço, foi levado para o hospital de base, no centro de Brasília, recebeu ali o primeiro atendimento e já foi para casa. Só que ele está com a bala ainda alojada no braço e vai precisar passar por uma cirurgia que ainda não tem data para acontecer. Passa bem, mas permanece, então, com esse projétil alojado no braço, viu, Henrique? Bem, Ari, fica claro, não é, gente, acompanhando toda a história que você conta aqui no nosso cidade. Pelas imagens que estamos vendo e pelo que esse oficial de justiça fez, que esse homem está precisando de ajuda, de um tratamento médico, não é? Ninguém surta dessa maneira por uma motivação assim, não é? Isso realmente chama a atenção. O que vai acontecer com ele a partir de agora? Ele fica preso, vai ser solto, responder em liberdade? Como é que está juridicamente a situação desse oficial de justiça? Henrique, depois que ele foi abordado pelos policiais militares lá no Lago Sul, ele foi levado para a primeira delegacia de polícia na Asa Sul, onde ficou preso, viu? Preso justamente aí, primeiro pela tentativa de homicídio. Agora, Henrique, o que vai acontecer, o futuro dele está a cargo da justiça, ele passa por uma audiência de custódia e aí sim a gente vai saber se ele fica preso ou não. E como nesse caso a gente está falando de um possível surto psicótico, não é? Também acompanhado, conforme disse a polícia militar para mim mais cedo, de um possível uso de bebidas alcoólicas também, ele aparentava estar alcoolizado. Tudo isso tem de ser apurado, a defesa dele é possível que entre aí com alguns pedidos para que ele seja avaliado psicologicamente, para que se entenda de fato o contexto em que esse homem está neste momento, mas por hora ele está preso e agora essa audiência de custódia vai definir o futuro dele. Hoje à tarde, inclusive Henrique, lá na primeira DP, muitas pessoas foram ouvidas ainda, testemunhas, a síndica do condomínio também esteve lá, o vigilante que foi vítima também desse homem, todo mundo foi ouvido pelo delegado responsável e as investigações devem avançar. Tem que se entender muita coisa também, né? De fato ele tem uma ex-companheira que mora naquele local, não tem, eles têm contato, não tem, ela, enfim, vinha recebendo algum tipo de ameaça, ninguém sabe o que de fato estava acontecendo e é nisso que a polícia agora está se debruçando. É, vamos acompanhar atentamente e ficar na torcida aqui para a plena recuperação desse policial militar que foi ajudar, estava de folga e acabou, imaginem vocês, baleado.